Muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados, havendo número regimental, declaro aberta a terceira reunião ordinária da comissão especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a senhora Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascual. Eu gostaria de, antes de dar continuidade aqui ao roteiro, à ordem do dia, eu queria fazer dois comunicados. Na verdade, pedir a licença para vocês, eu queria fazer uma pequena homenagem de um minuto a um amigo meu aqui de Brasília, nessa madrugada, um professor Francisco, professor Chico, cientista político, jornalista, um amigo, presidente da Associação Brasileira de Brasiliense de Blogueiros de Política, uma pessoa, quase uma unanimidade nessa cidade, uma das pessoas mais corretas que eu conheci na minha vida, veio a falecer essa madrugada e o seu, sou muito amigo da família e o sepultamento será meio-dia, eu não vou poder estar. Então, gostaria de agradecer essa atenção de vocês para fazer essa homenagem. ele só pensava em política, nascido no Maranhão, 49 anos, uma família maravilhosa. Então, eu queria deixar esse registro aqui à família, um minuto de silêncio, por gentileza, em homenagem ao professor Francisco. Ok, obrigado. Eu queria pedir a compreensão, primeiro agradecer muito o dia de ontem, os debates, os embates são, de fato, quentes, mas eu diria que foram muito importantes e já manifestada muitas mensagens de manifestação, realmente de forma elogiada, independente das partes, mas realmente reconhecendo a dificuldade do momento e a qualidade do debate. Eu queria pedir também que aqui do lado da mesa devem permanecer apenas os servidores da secretaria e consultores com o crachá especial para esse fim. Eu gostaria que todos ficassem por aqui, mas realmente é impossível, né? E ontem, realmente a gente entendeu, compreendeu, mas houveram momentos de realmente bastante com o gestionamento de pessoas e até para facilitar para o próprio parlamentar, para a sociedade que nos escuta e vê agora, seria melhor. Ah, sobre a inscrição, é verdade. Cadê? A nossa secretária Cláudia, ela propõe, para a melhor organização dos trabalhos, que os deputados que desejarem fazer uso da palavra, que se inscrevam na mesa de apoio, no horário marcado para o início da reunião. E vou informar que vou dar continuidade à lista da reunião de ontem, conforme estabelecido. Encontra-se à disposição, deputado Maurício Quintela, segundo vice-presidente. Você libera? Ontem, é... Só esclareça que quem se inscreveu ontem vai poder falar. Vários líderes se inscreveram também, para fazer uso da palavra, e todo mundo aqui usou da palavra como questão de ordem, muitas vezes sem ser questão de ordem. É verdade. E a palavra do líder também tem precedência e preferência. Então, o que eu sugiro seria que hoje alternasse a palavra do líder com a questão de ordem, para que todos pudessem falar. Eu me inscrevi, por exemplo, como líder, mas podia ter feito questão de ordem e ter furado a fila. A primeira lista a ser ouvida é a de ontem. É de ontem. É isso, mas os líderes estão inscritos e é de ontem também. É, os líderes também se inscreveram. Então, eu estou pedindo apenas um alternativo. Mas o senhor vai dar prioridade... Eu vou dar prioridade à lista de ontem. A lista, por exemplo. Vou intercalando no bom senso dessa casa, dessa comissão, com os líderes e tempo de liderança. Para debate... Pela ordem, para os trabalhos. Pela ordem, para os trabalhos. A inscrição, a liderança do PROS, por gentileza. Jandira. Não, presidente. Primeiro, seria... Senhor presidente, eu tenho que aprovar a ata primeiro. Eu vou chegar lá. É porque a secretária pediu para fazer esse comunicado da inscrição para facilitar. Porque ontem houveram 26 ao mesmo tempo. E é difícil estabelecer com justiça quem levantou a mão primeiro. E aí a lista de inscrição é melhor. No caso, eu tenho que aprovar pela ordem dos trabalhos, presidente. Abri a lista de inscrição para líderes também. Ronaldo, por favor. A de ontem já mantida a relação de ontem. Jandira Fegari. Presidente, apenas pela ordem. Primeiro que, pelo regimento, artigo 89, questão de ordem tem precedência sobre qualquer pronunciamento. É, eu vou chegar lá. Agora, precisa de fato ser questão de ordem. Ok. Não é usar questão de ordem para fazer uma inscrição de debate. Deputada Jandira. Porque ela tem precedência. Só um minutinho. Líder também. Ele fala a qualquer momento. Já há uma ordem de inscrição. Mas ontem esse plenário com relação aos líderes principalmente, eles foram absolutamente democráticos e fantásticos. Não, entendi. Em permitir, em abrir mão do seu tempo de líder para o aprofundamento do debate. É que foi a primeira sessão, presidente. É que foi a primeira sessão, entendi. Perfeitamente. Agora, eu não sei como é que o Marcelino vai fazer, porque como existiram questões de ordem ontem, me parece que só deve responder algumas, não é isso? No início dos trabalhos? Após a leitura da ata, após a informação da ordem do dia, eu vou... Tá bom. Obrigada. Senhor presidente, como houveram poucas questões de ordem ontem, mas como houve poucas, é isso aí, o nosso professor... Obrigado. Senhor presidente. Deputado Marcos Feliciano. Só para contribuir, senhor presidente, não é razoável que haja uma mudança, justo agora na parte da manhã, sobre o que foi acordado ontem. A maioria dos deputados que se inscreveram ontem para a questão de ordem, ficaram aqui até o final. Agora, há uma compreensão que parece que o senhor vai intercalar entre o líder e aqueles que estavam inscritos. Não é razoável que isso aconteça. O importante é que o senhor respeite a sua palavra que o senhor deu ontem, que as pessoas sigam a lista, e após a lista que ficou de ontem, aí sim comece o critério. Deputado Marcos Feliciano, que é um homem de sabedoria original, ontem os líderes, eles fizeram uma concessão, e a sessão de ontem, por ter sido a primeira sessão acalorada e importante, foi feita essa concessão. Vamos continuar, V. Exª, em breve já vai falar, vamos continuar com a lista, intercalando alguns líderes para que a gente possa ir convergindo no regimento. Não que não estejamos, mas exatamente para que a gente possa convergir, para que todos possam falar. Mas, senhor presidente, questão de ordem ter preferência, eu chego lá já. Mas, senhor presidente, senhor presidente, eu ainda não... Senhor presidente, o senhor gostaria, por gentileza, eu gostaria só de um pouco mais de... de menos barulho, mais silêncio, para que a gente possa organizar e atender a todos os parlamentares dessa comissão. que a gente possa organizar e atender a todos os parlamentares da comissão. O senhor presidente, eu estou... eu estou... eu gostaria que o senhor garantisse... Agora, eu estava falando antes, meu líder, só para concluir o meu pensamento com o presidente... Concluindo, Marcos Feliciano. Eu estava falando, aí cortou o som aqui. Então, senhor presidente, eu não sei o plenário, mas eu não concordo que seja intercalado os líderes, porque ontem o senhor fez... deu a palavra que a lista seria seguida. Porque senão tem líder que tem 10 minutos, tem 8 minutos, nós vamos ficar aqui até as 6 horas da tarde. Ontem os líderes... Que o senhor... eu sei ontem, então... Mas a reunião de hoje é uma sequência da de ontem, não terminou a de ontem. Pastor Marcos Feliciano, houveram líderes, houve líderes que pediram a palavra antes das questões de ordem. E a gente... Mas eles acordaram isso. Mas eles acordaram isso. Hoje, essa presidência decidiu intercalar a questão de ordem e tempo de liderança para melhor democratizar o debate. Presidente, eu só quero fazer uma sugestão, vossa excelência. Por favor. Presidente, aqui, presidente, do seu lado esquerdo. Uma sugestão, se a gente possa já votar a ata da sessão anterior para depois dar continuidade. Porque senão vamos ficar debatendo, discutindo antes da hora. Dando continuidade, encontra-se à disposição dos senhores deputados cópias da ata da segunda reunião realizada, ordem dia 21 de março de 2016. Há necessidade, pergunto, da leitura da ata? Não havendo discordância, fica dispensada a leitura da ata. Indaco-se algum membro deseja retificar a ata. Não havendo quem queira retificá-la, coloco-a em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. A aprovada. Ordem do dia. Antes de dar início à ordem do dia, respondo à questão de ordem formulada pelo ilustre deputado Jonathan de Jesus, na reunião do dia 17 de março, não, 17 não, na reunião de ontem e as questões de ordem formuladas na reunião do dia 17 de março, aquela primeira, e as questões de ordem formuladas depois dessa questão de ordem, questão de ordem formuladas pelos deputados Paulo Teixeira e Jandira Feghali, na reunião de ontem, estas últimas contraditadas respectivamente pelos deputados Arnaldo Faria de Sá e deputado Carlos Sampaio. O deputado Arlindo Quinagli apresentou questão de ordem no mesmo sentido das formuladas pelos deputados Paulo Teixeira e Jandira Feghali. Decisão da presidência quanto à questão de ordem formulada pelo deputado Jonathan. Trata-se de questão de ordem apresentada pelo senhor deputado Jonathan de Jesus, nos termos do artigo 57, inciso 21, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, na reunião do dia 17 de março de 2016, da Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia por crime de responsabilidade contra a senhora Presidente da República. O autor do presente questionamento alega a divergência no prazo para a comissão emitir seu parecer, já que o artigo 20 da Lei nº 1079, de 1950, recepcionado pela Constituição Federal nos termos da DPF 378, estabelece prazo de 10 dias, enquanto que o artigo 218 do Regimento Interno descreve prazo de 5 sessões contadas do oferecimento. da manifestação do acusado ou do término do prazo de 10 sessões para a denunciada se manifestar. Aduz ainda que o Supremo Tribunal Federal, na arguição de descumprimento de preceito fundamental de nº 378, em consonância com o artigo 38 da Lei nº 1079, de 1950, decidiu ser possível a aplicação subsidiária dos regimentos internos da Câmara e do Senado ao processo de impeachment, desde que sejam compatíveis com os preceitos legais e constitucionais pertinentes. É o breve relatório. Inicialmente, cumpre ressaltar que o questionamento do deputado Jonathan de Jesus é referente ao prazo da Comissão Especial em nada interfere no prazo devido à denunciada para apresentar sua manifestação, que está em andamento e teve sua primeira sessão contada na última sexta-feira, 18 de março. Feito esse esclarecimento, informo que a decisão do Supremo Tribunal Federal, que recepciona os artigos 19, 20 e 21 da Lei nº 1079, de 1950, o faz para, nos termos do Acórdão proferido, abre aspas, que se entenda que as diligências e atividades ali previstas não se destino a provar a improcedência da acusação, mas apenas esclarecer a denúncia, grifo nosso. Não há, portanto, nenhuma referência expressa à obrigatoriedade de se aplicar o prazo de dez dias a esta Comissão Especial. Ademais, em matéria de organização dos trabalhos e funcionamento da Câmara dos Deputados, o regimento interno prevalece sobre as leis formais, à luz do princípio da especialidade da prévia demarcação pela Constituição Federal, dos âmbitos materiais próprios a cada uma das espécies normativas, conforme já decidiu a Suprema Corte, no habeas corpus 71.261 e 71.193. Nesse sentido, o prazo assinalado em dias e não em sessões inverteria a lógica regimental, inviabilizando assim a aplicação dos diversos dispositivos da lei interna que rege o funcionamento da Comissão e tem seus prazos contados em sessões. No mesmo acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, observo que a predileção pela repetição na atualidade do procedimento ocorrido no impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, em 92, homenageia o princípio constitucional da segurança jurídica e a previsibilidade do processo. Essa linha de atuação, inclusive, foi seguida no âmbito de nossa primeira reunião, realizada no dia 17 de março de 2016, quando foram eleitos três vice-presidentes, à semelhança do que ocorreu em 8 de nove de 92, na reunião da Comissão Especial do Impeachment do ex-presidente Collor. Nessa direção, é importante lembrar que o prazo de cinco sessões foi incorporado ao regimento interno, por meio da resolução de número 22 de 92, para compatibilizar a lei interna com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede do mandato de segurança 21-564, impetrado na citada ocasião. Antes do exposto, resolvo a questão de ordem no sentido de, corroborando o posicionamento já firmado pelo presidente da Câmara dos Deputados, determinar que o prazo para essa comissão especial proferir seu parecer é de cinco sessões, contadas do oferecimento da manifestação da denunciada ou do fim deste, nos termos do parágrafo 5º do artigo 218 do regimento interno da Câmara dos Deputados. Não cabe comentário. Não cabe comentário. Não cabe comentário sobre a decisão desta... Primeiro, eu quero compreender essas cinco sessões... Oh, desculpa. Está liberando, né? Só para compreender... Estas cinco sessões que V. Exª se refere, são cinco sessões depois da apresentação da defesa por parte da Presidenta, ou são as cinco sessões... Depois da apresentação... Cinco sessões da nossa comissão ou do plenário da Câmara? Do quê? Do plenário da Câmara. Plenário da... Então são dez sessões a partir da notificação da Presidenta com a peça correta de acusação e cinco sessões após a apresentação da defesa. Perfeitamente. Você recorre a isso? Presidente, só para compreender melhor... Não, esclarecimento. Ok. Porque a lei fala em dez dias, né? Cinco sessões só está se pautando pelo rito de 92, é isso? Eu acabei de decidir, deputada Jandira Feghali, e está à disposição já a partir de agora a decisão dessa presidência. Passo agora a decisão da questão de ordem formulada pelo deputado Paulo Teixeira e Jandira Feghali na reunião de ontem. Estas últimas contraditadas pelos deputados Arnaldo Faredes... e Carlos Sampaio. Essa aqui. Quando o senhor terminar de ler isso aqui... Eu vou para a outra. Não, não, o senhor vai informar, vai informar, quando o senhor vai informar, o senhor vai informar que a peça que o senhor joga depois, quando a lidar no que ele está na aprovação. Mas eu vou para a senhora. Mesmo no parênteses aqui, o senhor fala isso aqui, tá? Tá bom. Quanto às questões de ordem oferecidas pelos deputados Paulo Teixeira e Arlindo Quinaglia e pela deputada Jandira Feghali, contraditadas respectivamente pelos deputados Arnaldo Faria de Sá e Carlos Sampaio, registro de início que, apesar de no sumário da denúncia publicado no Diário da Câmara dos Deputados, no dia 18 de março de 2016, constarem os novos documentos como, abre aspas, aditamento, vírgula, em nenhum momento os recebi nessa condição. Em meu pronunciamento de abertura, fiz referência a eles como, abre aspas, documentos que foram anexados a pedido dos denunciantes, fecha aspas, e encaminhei no sentido de que seriam, abre aspas, objeto de decisão do relator, quando da elaboração do seu parecer, que será submetido ao juízo deste colegiado, fecha aspas. Em outras palavras, todas essas questões, inclusive a viabilidade da juntada de novos documentos, seriam decididas por essa comissão, quando da votação do relatório. A questão de ordem foi contraditada, formulada pelo deputado Arnaldo Faria de Sá, acerca da competência para decidir sobre juntada ou desentranhamento de documentos, a denúncia ora apreciada por esta comissão especial. Com efeito, o presidente desta casa já exauriu sua competência quanto ao recebimento da denúncia e juntada de documentos aos autos da DCR nº 1 de 2015. Agora, a DCR nº 1 de 2015 está sob exame desta comissão especial, motivo pelo qual compete a esta presidência responder às questões de ordem formuladas sobre a respectiva denúncia. Continuo em tese, segundo as questões de ordem, esta comissão especial deve se pronunciar sobre a denúncia e seus anexos, o que significa dizer que eventuais documentos juntados posteriormente ao despacho inicial de admissibilidade da denúncia e de sua leitura em plenário poderiam também, em tese, extrapolar a competência da comissão e não deveriam, assim, ser objeto de deliberação por seus membros. Registro que, no julgamento da DPF 378, uma das determinações da Suprema Corte foi a desseguir, tanto quanto possível, como paradigma, o rito aplicado na apreciação da denúncia contra o ex-presidente Fernando Collor em 1992. Naquela oportunidade, a comissão especial, durante os seus trabalhos, recebeu a cópia dos autos da comissão parlamentar de inquérito, que auxiliaria a elucidação dos fatos. Todavia, assim como esta presidência ontem propôs para esta comissão especial, relegou para o relator a competência para tratar da questão. E, naquela época, o relator decidiu, em seu relatório, que a comissão não devia se manifestar sobre documentos novos, juntados posteriormente à decisão inicial de recebimento da denúncia. Seguindo essa linha de raciocínio, o voto vencedor do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, na referida DPF 378, foi expresso ao afirmar que aquele precedente se tratava, abre aspas, de entendimento que, mesmo não tendo sido proferido pelo STF com força vinculante e erga hominis, foi, em alguma medida, incorporado à ordem jurídica brasileira. Dessa forma, modificá-lo, estando em curso a denúncia contra a presidente da República, representaria uma violação ainda mais grave à segurança jurídica, que afetaria a própria exigência democrática de definição prévia das regras do jogo político. Ainda segundo o mesmo voto, abre aspas, a Câmara exerce, assim, um juízo eminentemente político sobre os fatos narrados, que constitui condição para o prosseguimento da denúncia, fecha aspas. Mais adiante, também constou do voto de sua excelência que, abre aspas, no regime atual, a Câmara não funciona como um tribunal de pronúncia, mas apenas implementa ou não uma condição de procedibilidade para que a acusação prossiga no Senado. Ou seja, aspas, compete a esta Casa Legislativa apenas autorizar ou não a instauração do processo, condição de procedibilidade. O que significa dizer, segundo o ministro Barroso, que, aspas, toda a atuação da Câmara dos Deputados deve ser entendida como parte de um momento pré-processual, isto é, anterior à instauração do processo pelo Senado. Veja-se bem, a Câmara apenas autoriza a instauração do processo, não o instaura por si próprio. Fixadas essas premissas, tem que não é nesta Casa que haverá produção de qualquer prova, com a juntada de documentos, oitivas de testemunhas, etc. Aqui, como bem decidiu o Supremo Tribunal Federal, terá que haver decisão apenas sobre a admissibilidade ou não da denúncia, assim entendida como, aspas, mera condição de procedibilidade, respeitados, por óbvio, os seus aspectos técnicos e formais. Frise-se, aqui não é instância probatória, é no Senado Federal que haverá o processamento e julgamento da denúncia, caso autorizada a sua instalação por esta Casa. Feito o esclarecimento e munido, munidos todos, de uma cautela jurídica exigida, neste caso ainda maior do que em 1992, para que ao longo do processo seja garantido a denunciada a ampla defesa e o devido processo legal, decido que esta Comissão Especial não considere o documento juntado no dia 17 de março de 2016 como objeto de análise, porque aqui, insisto, não é a instância competente para a produção de prova, e sim o Senado Federal. Lá, como dito e como decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão desta Casa será objeto ou não de ratificação quando os requisitos da denúncia serão novamente analisados e haverá ampla produção probatória naquela Casa. Em suma, esta Comissão deve se limitar aos termos da denúncia admitida e seus documentos iniciais, com base no artigo 55 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, pelo qual nenhuma Comissão pode manifestar-se sobre o que não for de sua atribuição. Portanto, no relatório não deve constar menção a este ou quaisquer outros documentos novos encaminhados, salvo a denúncia original e seus anexos lida em plenário. De qualquer forma, gostaria de lembrar a Vossas Excelências que, mesmo desconsiderado como parte integrante da denúncia, o citado documento é de conhecimento público. É de conhecimento público. Dito isto, não há como esta Presidência impedir a influência dos mesmos sob qualquer formação eventual de juízo nesse seu momento certo, de cada parlamentar nessa Comissão ou nessa Casa. E, sendo nós todos constitucionalmente livres em opiniões, palavras e votos, é da mesma forma impossível para esta Presidência impedir que os fatos neles contidos sejam enunciados em discursos, em palavras de Vossas Excelências. Por fim, quanto ao mais, registro que esta Comissão não pode se antecipar para tratar de questões que, eventualmente, constem na defesa a ser apresentada pela denunciada. A defesa é a faculdade da denunciada na forma como melhor entender. Esta é a decisão deste parlamentar. Queria, antes de, antes de, se tem a lista, tem a lista, já aqui eu vou, eu vou, mas eu queria dizer que para este, para este Presidente decidir, deixa o som... Presidente, para uma questão de ordem em relação à decisão de Vossa... Mas eu ainda não terminei o meu pronunciamento. A questão de ordem sobre a minha decisão não é possível, mas eu queria fazer uma observação. Essa decisão é fruto do convencimento deste Presidente, escutado a consultoria dessa Casa Constitucional, regimental, escutei o relator também que foi muito prudente e cauteloso, principalmente na garantia da ampla defesa do contraditório devido ao processo legal. e queria dizer que essa nossa decisão, queria agradecer a consultoria dessa Casa, porque trabalharam realmente essa noite e agora pela manhã, sem parar, para que a gente pudesse decidir, porque nós temos absoluta consciência do momento que vivemos no país e a necessidade absoluta de precisão constitucional e jurídica para essa comissão. Presidente, eu já disse, não tem questão de ordem na decisão, pode recorrer à decisão. Existe uma lista que eu preciso, eu preciso garantir a ordem da lista de questão de ordem. Eu preciso garantir, eu preciso garantir, eu preciso garantir, calma, deixa eu terminar. Deputado Arnaldo, não consigo ouvir Vossa Excelência, se não... Está liberado. Presidente, eu quero respeitosamente recorrer à decisão de Vossa Excelência à Comissão de Constituição e Justiça, até porque já na contradita eu houvera dado essa definição à Vossa Excelência. Deputado Arnaldo, falei de sá, a Comissão de Justiça, tenho eu a impressão que Vossa Excelência quis dizer à presidência da Casa. Não é isso? Só para corrigir a... Não corrigir. Presidente, Vossa Excelência recorre à presidência dessa Casa. Presidente, em função, em razão da... Dentro do bom senso, eu queria só um minuto para Vossa Excelência, não é questão de ordem. Não, é questão de ordem, não cabe questão de ordem. Presidente, em função da decisão de Vossa Excelência... Então, uma observação, vamos lá. Em função da decisão de Vossa Excelência, que retirou aqueles documentos da denúncia, cabe uma nova questão de ordem. E essa questão de ordem que gostaria de pedir à Vossa Excelência novo encaminhamento, porque tem repercussão na própria denúncia. Portanto, eu quero formular uma questão de ordem... Não tem questão de ordem de decisão, presidente. Não, não é isso, é desdobramento dela. É uma nova questão de ordem sobre o processo em razão da decisão. Eu não vou admitir... Já decisão do presidente, com todo respeito à Vossa Excelência. Entra na fila, presidente. Só para se tematizar. Eu parabenizo Vossa Excelência pela decisão de Vossa Excelência. Parabenizo a mesa por essa decisão. Agora, a decisão de Vossa Excelência surte efeitos sobre esse processo. Eu quero, então... Eu quero agora fazer uma questão de ordem. Entra na fila. É sequência, presidente. Eu vou respeitar a sequência. Eu vou respeitar a sequência. Eu preciso, Paulo. Está aqui, já está aqui. Presidente, disponibilizar a sua... Claro, claro. Tudo aqui, tudo aqui, deputado Chico. Tudo aqui já tem orientado. Impressa a questão de ordem de decisão para vocês automaticamente. Tá? Assim será em todo esse processo. Ok. Passo a ordem do dia e já passo para... Definição do roteiro de trabalho. Eu queria só que Vossa Excelência tivesse mais um pouquinho de paciência. Informo que a finalidade do roteiro de trabalho é planejar as ações, estabelecendo-se prioridades e critérios para o debate, visando a otimização do tempo e da eficácia de nossas atividades. Todavia, a concordância do colegiado com temas ou nomes sugeridos pelo nosso relator João Vair Arantes, em sua proposta, não supre exigência regimental de apresentação de requerimentos. Considerando que o roteiro foi lido ontem, indago do deputado Jovair Arantes, relator, se deseja complementar sua proposta de trabalho. Sr. Presidente, primeiro, cumprimentar a decisão que a Vossa Excelência toma, junto com a mesa diretiva. Nós passamos ontem a tarde toda, logo após a discussão do plenário, discutindo sobre a inclusão ou retirada de novos fatos. E a decisão, acho que foi a mais sensata, a comissão está absolutamente contemplada e o relator também. E digo que o plano de trabalho apresentado ontem, eu quero mantê-lo na íntegra, até porque nós estamos fazendo com muita economia de tempo, com muita economia de espaço e evitando, evidentemente, qualquer inclusão de peça nova ou de dados novos para o relatório. Então, o nosso relatório, volto a repetir com todas as letras, será colocado e será feito dentro do processo já apresentado e agora elaborado e definido por Vossa Excelência. Presidente, é possível, porque como disse o relator ontem, nós ficamos ontem discutindo a premissa de anexação ou não do novo documento colocado pela presidência. Deputado Jandira, eu gostaria apenas que repetisse a proposta. Deputado Jandira, a impressão que eu tenho, a impressão que todos nós temos é que hoje os debates se darão ao longo de praticamente todo o dia de hoje. Nós temos tempo, nós temos... Deputado Jandira, eu vou aí. Só para dizer ao plenário que eu acabo de mandar distribuir... Ah, ótimo. Ok. Na íntegra, porque aí para evitar a leitura, que seria cansativa, eu estou mandando distribuir a todos os deputados a cópia do plano de trabalho. Portanto, eu tenho... Presidente, o esclarecimento... O vossa Excelência ontem, e aí não consta meu nome... Não, não, a vossa Excelência estava escrita ontem. Claro que estava. Não, 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 não está na relação... Não, tá bom, vai ser corrigido. Obrigada. Vai ser corrigido. Presidente, o esclarecimento... Eu queria... Deputado Jandira... Não, só o esclarecimento, ele vai distribuir o plano. Tá bom, deputado, é porque é o seguinte... Não, é só para entender o processo, porque eu tenho uma questão de ordem sobre o plano, em que momento eu vou poder fazê-la. Presidente, vamos seguir a lista. Vamos seguir a lista, depois da lista vamos para as questões de ordem. Eu gostaria de chamar... Antes de chamar, perdão... Eu acabo de receber da Presidência a seguinte comunicação. Desfiliação do Partido da Mulher Brasileira e filiação ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Senhor deputado, reportando-me ao expediente referido em epígrafe, informo a vossa excelência que exarei o seguinte despacho. Registre-se a nova filiação partidária e encaminhe-se ao diretor-geral. Em consequência, declaro vaga a suplência do Partido da Mulher Brasileira na comissão especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a senhora Presidente da República por crime de responsabilidade oferecida pelos senhores L. Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascual, publique-se, oficice, Eduardo Cunha, Presidente, 21 de março de 2016. A sua excelência foi endereçada, a sua excelência, o senhor deputado Fábio Ramalho. O senhor deputado Fábio Ramalho. E eu gostaria de dizer que as questões de ordem oferecidas a partir de agora serão relativas ao plano de trabalho e inscrições. E queria dizer e pedir autorização deste plenário que aquela questão de ordem, que não for questão de ordem, eu não oferecerei a contradita. Porque ontem, este plenário, no aprofundamento da primeira reunião, foi importante aquele momento, mas oferecer uma contradita, uma não questão de ordem, é uma inovação. E eu tenho a impressão que o debate vai se dar de melhor eficiência se a gente realmente fazer dessa forma. Questão de ordem, sim, e comunicações, eu não vou abrir para contradita. Mendoza, vamos navegando na organização. Primeiro, deputado Moroni Torgan, deputado Moroni Torgan, deputado Mendonça Filho, deputado Mendonça Filho, deputado Mendonça Filho. Não, é só pedir para o deputado Mendonça Filho que... Não, calma não, ele está calmo, está tranquilo, está tranquilo. Foi só uma gentileza muito atrocada, porque se dão muito bem, o povo brasileiro está bastante atento. Deputado Moroni Torgan, por favor, com a palavra. Primeiro, parabenizar Vossa Excelência pelas decisões tomadas com as quais nós concordamos. segundo a minha questão de ordem, é sobre a questão de ordem, do artigo 95, parágrafo segundo, parágrafo quarto e parágrafo quinto. No parágrafo quinto, diz bem claro, senhor presidente, se o deputado não indicar inicialmente as disposições que se assenta à questão de ordem, enunciando-as, não aceita a questão de ordem e tira, inclusive, a palavra do deputado. Isso é bem claro. A questão de ordem deve ser objetiva, claramente formulada, com a indicação precisa das disposições regimentais ou constitucionais, senhor presidente. A minha questão de ordem é que eu entendo a liberalidade de Vossa Excelência. no dia de ontem era o início, nós estamos aqui, mas com o transcorrer, isso pode ser um artifício de obstrução dos trabalhos. Então, a questão de ordem é que a partir de agora o regimento seja totalmente cumprido. A questão de ordem não pode ter mais de três minutos, não pode anexar tempo de liderança, a questão de ordem tem que ser objetiva, ela tem que ser objetiva. Não pode, tem que dizer o parágrafo, tem que dizer o artigo do regimento a que se refere e não pode passar dos três minutos. Então, esses aspectos regimentais do artigo 95 vão ajudar Vossa Excelência a manter o controle. Se todos souberem, deu três minutos, acabou a palavra. O deputado que não soube concluir vai ficar sem concluir. O deputado Norentor, agradeço a Vossa Excelência, agradeço a sua sugestão, que na verdade é aplicação regimental e eu gostaria de dizer que o debate não pode se limitar, nem deve se limitar a seis, oito, dez parlamentares. Só para concluir... Todos os parlamentares terão a oportunidade de falar e devem, se assim quiserem, se manifestar, porque é uma comissão formada por 130 membros entre titulares e suplentes, fora os demais parlamentares que têm a mesma atribuição e garantia. Eu vou concluir, Sr. Presidente. Para concluir, Sr. Presidente. Por favor. Eu vi ontem também uma tentativa de liderança do governo e alguns da base tentando intimidar Vossa Excelência e o relator. Eu quero dizer que só tenta isso quem não conhece o caráter de ambos. Eu conheço o caráter de ambos e sei que vai ser perda de tempo, mas porque nós confiamos plenamente em Vossa Excelência e no relator, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Presidente, eu gostaria de saber, Presidente, que essa é uma acusação muito grave. Quem foi intimidar Vossa Excelência? Eu não vi intimidação nenhuma no plenário. Quem tem o deputado Dono Dorgue que está usando a intimidade? Deputado, 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 deputado. Não pode lançar, lançar, lançar dedúcias ao vento aqui. Ah, choradeira, deputado, 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 deputado. Chorão. Eu recebo como a gentileza carinhosa do deputado Moroni e, de fato, particularmente, não posso falar pelo relator, não me senti em nenhum momento ontem acanhado, desrespeitado, mas agradeço, deputado Moroni Dorgue, pela consideração, próprio inscrito, deputado Everton Rocha. Relator também não se sentiu intimidado, não era bom falar. Relator. Oi, relator. Relator. Vossa Excelência se sentiu intimidado. Puta, mas vai virar a chora dele isso aqui, Presidente. Viver a palavra pra samba, a manobra aí. Tira, tá baixando a fofoca. Deveu a fofoca agora aqui. Tá sentindo pra minha pergunta. Tá sentindo o quê? E a vizinha falou o quê? Vai virar uma bate-boca de fofoca aqui agora. Presidente, eu acho que a vossa Excelência acaba de colocar, de uma forma muito tranquila, que essa comissão não pode ser uma comissão de meia dúzia. É uma comissão de 65 titulares e 65 suplentes. Nós vamos ouvir qualquer tipo de colocação, seja em caráter de intimidação ou de não intimidação, seja de carinho ou seja de estímulo, nós vamos receber da mesma forma. Nós temos que ser imune a qualquer tipo de colocação que possa ser pejorativa ou até figurativa. Eu quero deixar tranquilo, quem quiser se dirigir a mim, quem quiser conversar comigo, vai conversar a hora que quiser. Tenho certeza que é a mesma forma, Rossi. Agradeço as palavras elogiosas também do deputado, mas realmente não senti intimidação nenhuma. Agora quero dizer mais uma coisa, só pra encerrar minha participação nesse momento. Eu gostaria muito que todos respeitassem a palavra dos outros deputados que estão na fila pra falar. São muitos. Agora o deputado líder Everton, tá desde ontem pelejando pra falar. Deputado vice-líder do PTB desde ontem, a Sherida, o líder, Maurício, enfim, todos. Obrigado, presidente. Everton Rocha com a palavra, garantida. Estamos todos desde ontem ansiosos pelo pronunciamento de vossa Excelência. Eu gostaria de agradecer aqui o espaço, presidente. Eu tenho, eu tinha quatro questões de ordem, aí uma já foi resolvida, o senhor já respondeu. E as três, uma é sobre o pedido de vistas, quanto tempo, ela tá no artigo 95 com o artigo 57, inciso 16, todos do regimento interno da casa. Nós gostaríamos de apresentar essa questão de ordem querendo saber, presidente, que se é possível interpretar que a mesma matéria em regime de urgência, caberia o pedido de vista, todavia ela não pelo prazo de duas sessões, mas por tempo inferior. Ainda vale ressaltar que no processo de impeachment do ex-presidente Collor, foi admitido pedido de vista por prazo inferior às duas sessões. Dessa forma, indago formalmente a vossa Excelência se é possível pedir de vista nessa comissão, em que caso positivo e qual vai ser o prazo de vista. Esta é a primeira questão de ordem. A segunda, artigo 96 com 56, parágrafo 2º do regimento interno e artigo 47 da Constituição Federal. Da questão de ordem. O regimento interno em seu artigo 56, parágrafo 2º, estabelece que salvo a disposição constitucional em contrário às deliberações das comissões serão tomadas por maioria dos votos, presentes a maioria absoluta de seus membros, prevalecendo em caso de empate o voto do relator. Tal dispositivo regimental encontra-se eivado de inconstitucionalidade, pois a Constituição Federal, em seu artigo 47, determina que, salvo disposição constitucional em contrário das deliberações de cada Casa e de suas comissões, serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. A Constituição, ela não estabelece qualquer desempate por relator ou presidente. Esta é a minha segunda questão de ordem. E a minha terceira questão de ordem é do artigo 95, com o artigo 26 do capítulo e artigo 26 do parágrafo 1º do regimento interno da Casa. O STF, na ADPF 378, seu presidente, decidiu que a proporcionalidade na formação da comissão especial, ela pode ser aferida em relação aos partidos e blocos. A prática nas comissões da Casa, quando dá votação de suplentes, é considerar que ele é suplente de qualquer vaga no bloco que faça parte, observada apenas a ordem de chegada. Ou seja, na ausência do titular, é considerado o voto do suplente do bloco que, em primeiro, registrar presença ou independentemente de partido? Indago, vossa excelência, como se dará a votação nesta comissão no caso de bloco parlamentar, estando ausente o titular? Será observada a ordem de chegada daquele componente do bloco ou o suplente a suplente da vaga do partido que ele ocupa? Queria cumprimentar a vossa excelência que fez... São essas minhas três questões de ordem. Compreendo que, neste momento, nós estamos esclarecendo procedimentos de trabalho desta comissão e, num outro momento, iremos discutir o mérito e a questão política que cada um aqui acha que deve defender. Vossa excelência traz três questões de ordem em três minutos. Portanto, vossa excelência mostra o seu poder de síntese que lhe caracteriza também como um grande parlamentar. Eu vou recolher as suas questões de ordem. Já passamos aqui para a assessoria e, num momento oportuno, ainda hoje. Mas eu queria aproveitar as suas três questões de ordem e ler para vocês uns procedimentos que eu decidi que podem, eventualmente, até esclarecer ou evitar algumas questões de ordem. 1. Abrir o painel de presença no horário marcado para a realização da reunião. Abrir lista de inscrição para os debates e comunicação de liderança no mesmo horário da abertura do painel de presença. Abrir lista de inscrição para a discussão do parecer, quando a reunião for convocada para este fim, no mesmo horário da abertura do painel de presença e encerrar no anúncio da discussão, conceder a palavra por três minutos para aqueles que desejarem solicitar retificações e, tão somente isso, não permitir discussão, encaminhamento, orientação, verificação de votação. Trata-se de documento administrativo e, como tal, não se deve dar tratamento de proposição. Não se aplicam, portanto, os dispositivos referentes às proposições em geral. Vista conceder dentro do limite do prazo da comissão. Discussão e votação do parecer. Aplicar as regras regimentais específicas descritas nos artigos 56 e 57 do Regimento Interno da Câmara e demais dispositivos cabíveis. Não recepcionar requerimento de destaque. A comissão conclui em seu parecer pela admissibilidade jurídica e política da acusação, assim como autorização ou não para instauração do processo pelo Senado. Na hipótese de rejeição do parecer, não será designado relator do vencedor. O parecer da comissão refletirá a decisão do colegiado em autorizar ou não o processo. Questões de ordem. Sobre questões de ordem, nos termos regimentais. O membro deverá indicar inicialmente o dispositivo a ser questionado. Caso haja algum lapso introdutório da questão de ordem, esta presidência ajudará sempre o parlamentar. O prazo máximo para a formulação da questão de ordem será de três minutos. Somente membros da comissão poderão formular questões de ordem. Não permitir o tempo de questões de ordem para o debate político. Eventual recurso deverá ser entregue por escrito. Debates. Conceder a palavra, dando continuidade à lista de inscrição do dia anterior. As demais questões não respondidas, vou responder, claro, de acordo com a demanda oferecida. Deputado Assis Carvalho, com a palavra. Sr. Presidente, um dos fatores apontados do pedido de impeachment da Presidente da República é a edição, em 2015, que seis decretos de suplementação orçamentária que supostamente não teriam base legal e consequente a execução de despesas que não teriam autorização do Congresso Nacional. No que se refere à abertura de créditos adicionais por decreto, a denúncia concentra-se em seis decretos sem número, sendo publicado nos dias 27 de 7 de 2015, quatro decretos, e no dia 28 de 2015, dois decretos. Alegre os denunciantes que os decretos foram abertos de forma irregular, foi desrespeitar a Constituição Federal e a Lei de Diretiva Orçamentária do 16 de 2015. Os dispositivos citados deixam claro que a prerrogativa constitucional de exercer o controle externo da administração pública federal é do Congresso Nacional e que cabe ao TCU o papel de auxiliar nesse processo. Tal função dos processos de julgamento nas contas da Presidente da República fica expressa no inciso I pelo verbo apreciar e pelo comando e a emissão de parecer prévio, o que servirá de subsídio para o processo de julgamento a ser realizado pelo Congresso Nacional. Observe-se que o verbo julgar somente aparece no inciso II desse artigo para se refletir o processo de julgamento das contas da administração. Portanto, o suposto crime em que se baseia a denúncia em apreciação não teve sua caracterização assentada pela instância constitucionalmente competente para tanto o Congresso Nacional. Evidencia-se aqui a falta de justa causa para o prosseguimento de ação correspondente ao crime de responsabilidade, consubstanciada àquela, segundo a doutrina penalista, na atividade da conduta, na não incidência de casos de extinção e de punibilidade, bem como na presença de incisos de autoria ou de prova de materialidade. Assim, além do lastro probatório mínimo de autoria ou materialidade, acrescenta-se ao conceito a atividade de conduta e a não existência de causas justas. Então, nós estamos solicitando a suspensão do presente processo de consequências tão graves para a democracia brasileira até que se ultime a apreciação das contas da presidência da República pelo poder de direitos brasileiros. Fazer isso sem ter nada pronto ainda, eu acho, sem sombra de dúvida, senhor presidente, que nós estamos atentando contra a lei. Mas quero concluir dizendo que tem que fazer uma louvação ao que bese a ser louvado. Louvar a função de vossa excelência sobre a questão de ordem anterior e deixar as coisas ruins de lado. É parlamentar que diz aqui que está aqui para caçar a presidenta, sem nem apreciar os dados. Não tem nada, senhor presidente, no que diz respeito a pedaladas, porque as pedaladas não estão sob júdice. O que está discutindo ainda são contas que nem o Tribunal de Contas da União ainda apreciou. É apenas uma reflexão dos parlamentares que estão... Ok. Com a palavra, líder Maurício Quintela. Bom, presidente, queria saudar a vossa excelência, saudar o relator, os demais membros da mesa, os senhores líderes, os senhores membros dessa comissão especial. Primeiro lugar, senhor presidente, eu queria chamar a atenção em relação à organização dos trabalhos. Todos nós sabemos que essa é uma comissão extremamente importante, que está verificando a admissibilidade ou não de denúncia por crime de responsabilidade da presidência da República. E todos nós sabemos que os ângulos estão exaltados, no início da comissão está todo mundo angustiado para falar, defender ou acusar, mas é preciso que a gente respeite o ordenamento do trabalho. Essa é uma comissão de 65 membros e não de meia dúzia de membros ou de uma dúzia de membros. Para começar, segundo, presidente, eu quero dizer que com a decisão de vossa excelência de hoje, do relator, e eu, apesar de ter um adendo que eu quero falar, que não concordo com ele, eu quero aqui parabenizar a toda essa comissão pelo acerto nessa escolha. A vossa excelência tem todas as condições de guiar os trabalhos com todo equilíbrio, seriedade, garantindo o devido processo legal, a ampla defesa. Apesar do Brasil hoje parecer que é o Estado que não vive, o Estado de Direito, nós juramos a Constituição da República, quando assumimos nosso mandato, defendê-lo. E eu acho que isso tem que ser a nossa missão principal, garantir o devido processo legal. E o vossa excelência está correto quando retira... Presidente, pede um pouco de silêncio aí à comissão, que também... Vamos sentar, pessoal, só gostaria que a gente fizesse um pouco mais de silêncio para ouvir o pronunciamento do Lívia Maruço Quintela. Em primeiro lugar, vossa excelência acerta quando não acata o aditamento à denúncia. Não há previsão legal nem na lei de 10.079, nem na Constituição Federal para aditamento, nem mesmo para anexo, nem mesmo para anexo. Então, se aqui nós quisermos que essa comissão tenha o desfecho na velocidade que o povo brasileiro se espera e que a lei determina, nós não podemos estar dando margem para a judicialização. Então, vossa excelência acerta quando faz isso. Segundo, me parece que vossa excelência não acerta, me permita aqui colocar, quando, no término da sua fala, a vossa excelência diz que os documentos são de conhecimento público e ele pode ser usado para fazer convencimento geral. Não podem. Eles não estão no mundo da denúncia. No mundo da denúncia está o que está na emenda. Essa comissão aqui tem que decidir sobre o que está na emenda, sobre se houve ou não houve crime de responsabilidade fiscal em relação à lei orçamentária. É isso que está posto. Qualquer outro aditamento ou qualquer outro fato teria que ser objeto de um novo pedido de impeachment e não de aditamento ou de anexação do documento. Então, esse é o único reparo que eu faço em relação à decisão de vossa excelência. No mais, senhor presidente, eu quero aqui ratificar, me parece, que a decisão da comissão em relação ao procedimento. Essa comissão aqui, ela não vessa sobre instrução processual. Quem fará isso é o Senado. A peça que nós temos que analisar é a denúncia. Está aqui na casa. E nós temos que ser bastante econômico nessa análise. Temos que discutir aqui mesa e comissão como é que se dá esse processo. Dar a palavra àqueles que fizeram a denúncia. Eu acho que isso é absolutamente natural, propício. Eles precisam vir aqui. Dar a palavra àqueles que a defesa apontar como seus representantes nessa comissão. E a partir daí, sim, cada deputado dessa comissão fará o seu convencimento com base nos fases que estão aqui colocados. No final, senhor presidente, eu quero me dirigir à comissão, dizer que a gente tem... Nós todos temos toda a expectativa que esse processo caminha aqui com toda a ordem, dentro da legalidade e que essa comissão, que é soberana, decida aquilo que for melhor para o povo brasileiro. Muito obrigado. Com a palavra, deputada Sheridan, por favor. Bom dia. Senhor presidente, meus colegas deputados. Bem, em continuação, ainda é o contradito de ontem. Mas eu acho que vale lembrar aqui, antes de tudo, que nós estamos aqui numa condição única. A permissão que os nossos eleitores nos conferiram em estarmos aqui representando os nossos estados, a nossa população brasileira. Infelizmente, aqui alguns colegas, eles perdem essa referência. Quando tentam inverter a ordem do funcionamento dos trabalhos, tentando, infelizmente, alegar a ilegalidade do procedimento, para possegar, ganhar tempo, subestimar, manipular, o que é feito muitas vezes dentro do plenário, o que é feito muitas vezes dentro da comissão, o que é feito no dia a dia, às vezes, desse governo, também é natural que se tente fazer aqui. Impossando ministros, subestimando a inteligência do povo brasileiro, desrespeitando a justiça. É de se esperar. Esse processo, como foi dito ontem, não foi deflagrado por impopularidade da presidente. Nem muito menos pela incompetência, que infelizmente nós assistimos também. Existem indícios de que ela cometeu, sim, crime de responsabilidade fiscal, que prevê a perda do mandato e estão na Constituição Federal, sim. Isso é tratado aqui, infelizmente, muitas vezes, como insuficiente, como se fosse muito pouco que estivesse acontecendo. Retratado também como golpe, que é um escárnio para a população brasileira e para todos nós aqui, que sabemos muito bem o momento que o Brasil vive. Lá fora, as pessoas esperam, presidente, uma oposição. Espero, como muitas vezes, Vossa Excelência se referiu aqui, um resultado da transferência e da seriedade do nosso trabalho. Senhores, o Brasil parou, o Brasil estancou. A população clama, espera, por resultado, pela seriedade aqui do nosso trabalho. Aqui, os senhores, tem aqui o argumento, tem aqui o respaldo do que o nosso regimento prevê, do que estrutura o funcionamento das nossas atividades aqui, presidente. Mas, lá fora, na realidade do Brasil, não existe esse regimento, nem essas máximas que nos subsidiam aqui para termos espaço para nos defender ou defender, muitas vezes, o que vimos aqui que é indefensável. Eu desafio aqui a qualquer parlamentar a ir lá para fora e pedir uma questão de ordem, uma contradita diante dos fatos que hoje nós experimentamos a duras penas em todos os lugares do Brasil. A gente tem que correr contra o tempo, cumprir aqui os papéis que muito bem disse aqui o meu amigo deputado Maurício Quintela, aonde juramos a Constituição de defender a população brasileira, defender o Estado brasileiro, defender os interesses do nosso país. Portanto, senhores, eu acho que agora é hora de deixar de lado as picuinhas políticas, deixar de lado, de verdade, as bargonhas e as conveniências pessoais. Essa grave crise econômica e política afeta a população como um todo. E essa grave crise, a gente sabe muito bem que é a solução rápida e efetiva para a finalização de tudo, nós sabemos muito bem qual é. Que é o afastamento desse governo, que é o afastamento dessa presidência. E, de fato, a resposta que nós sabemos que é num coro só, numa voz só, que é a vontade do nosso povo, que nos permitiu estar aqui. Mas também tem o direito pela voz do povo, que emana em todos os cantos do Brasil, a vontade de acabar com esse momento triste que o nosso país vive hoje, que é consequência da irresponsabilidade, da incompetência desse governo. Presidente, só um esclarecimento, V. Exª está fazendo, Vitor Valinha aqui, entre um líder e um inscrito, só para eu entender, presidente, por isso, dá esse esclarecimento, por favor. São poucos líderes inscritos, então, eu aqui não estou acolhendo, estou deixando a lista seguir, três ou um, dois. Não, a lista é seguir por líderes ou pela inscrição? Estou deixando a lista, as listas seguirem, estou encaixando o líder, porque senão teria que ouvir todos os líderes sequencialmente, acho que não seria correto. Deputado Rubem Júnior. Sr. Presidente, o senhor poderia só ler para nós a ordem de inscrição que está aí, Sr. Presidente, para o deputado ficar, saber em que hora que ele vai falar? Luiz Carlos Busato, Danilo Forte, V. Exª, Zé Geraldo, Peronde, Luiz Carlos Reis, Paulo Magalhães, Valmir Assunção, Jerônimo, Luiz Sérgio, Mariana, Isalci, Zé Mentor, Benedita, Lelo Coimbra, Laudívio Carvalho e os líderes, mais cinco, Paulo Dernei, Vadir Damu, Maurício, já falou Maurício, senão Maurício foi o primeiro, desculpa, Aguinaldo e Pastor Eurico. Eu me inscrevi aí, presidente. Eu não posso ser levado a ler, eu me inscrevi aí. Não, não, tem a inscrição. E tem a inscrição? A de hoje. A de hoje. A de hoje. Não, presidente, ontem eu me inscrevi também, presidente, e hoje também me inscrevi, então nem vossa excelência... Presidente, presidente, eu me inscrevi por uma questão de ordem. O deputado Rubem Júnior, que estava escrito ontem, ele tem um compromisso que ficou impossível. Sr. Presidente. Deputado, posso inverter. Para garantir a fala do deputado Rubem Júnior. Posso garantir. Luiz Carlos Guzato, com a palavra. Eu me inscrevi por uma questão de ordem, vossa excelência disse que tinha me inscrito, agora leu o nome de todos e não consta o meu nome. Acabo de constar, eu vou pedir para verificar. Exatamente. Mas a gente vem lá para cá, muitos se inscreveram posteriormente. Eu vou verificar. Presidente, a lista anunciada... Presidente, a questão de ordem precede as outras. Eu vi agora várias declarações políticas, a minha questão de ordem regimental sobre o procedimento. Ok, deputado Paulo Teixeira. Luiz Carlos Guzato. Por favor. Aqui, presidente. Desculpa. Bom, presidente, primeiro quero cumprimentar a mesa, cumprimentar o senhor aí pela condição dos trabalhos, belíssima condição. Cumprimentar o Carlos Sampaio, o Fernando e o Maurício Quintela, que são os seus vices. E, em especial, o relator Jovanheir Arantes, meu líder do PTB. Parabéns aqui pelos trabalhos. A minha questão é o seguinte, o presidente da casa, que recebeu 37 processos relativo ao impeachment. E, entre os 37, escolheu essa peça do doutor Hélio Bicudo, Miguel Reale Jr. e Janaína Pascoal. Bom, essa peça, ela contempla três linhas de denúncia. Uma delas, que associa a presidente à Operação Lava Jato. A segunda, investiga o tráfico de influência do ex-presidente Lula e aí a parceria com a presidente. E as pedaladas fiscais apontadas aqui pelo Tribunal de Contas da União. O que é que tem que ver de novo? Na primeiro caso, cita o negócio da Petrobras com Pasadena, nos Estados Unidos, onde tivemos prejuízos superiores a 700 milhões de reais. A presidente era presidente do Conselho Fiscal e deu, como desculpa, um equívoco relativo à causa contratual. No segundo item, investigou o tráfico de influência do presidente Lula com empresas, do lobby de obras em Cuba, associou a presidente Dilma a esse lobby. Ou seja, ela deveria ter se afastado, pelo menos institucionalmente, do presidente. Não fazendo isso, ela feriu a lei do impeachment que trata de que tem que proceder de modo incompatível com o seu cargo e com a dignidade ou redecor do cargo. Aí, agora, relator Jovaíra Dantes, ela novamente, a presidente, feriu o artigo 85 da Constituição Federal, quando interferiu no livre exercício dos poderes condicionais, cometendo um crime contra a probidade na administração. Nessa manobra de tirar o presidente Lula do tribunal de primeira instância, o crime começou com a nomeação do presidente Lula, pelo termo de posse, como se fosse um salvo conduto, e chegando à posse de fato. Para isso, eu entrei com um termo de aditamento, mas já que, pelo que eu vi aqui, vai ser analisado, e aí eu peço que o deputado Jovaíra Dantes analise com carinho, esse termo de aditamento que eu entrei, ele trata exatamente da posse do presidente Lula. Vou ler a justificativa aqui rapidamente. É sabido e notório os fatos relatados no requerimento total abuso das prerrogativas presidenciais ao nomear o ex-presidente Lula para salvá-lo de uma possível prisão imediata, nomeando como ministro-chefe da Casa Civil, com o intuito de obter foro privilegiado junto ao Supremo Tribunal Federal. Esse ato interferiu diretamente no livre exercício do Poder Judiciário, uma afronta à Constituição, um excesso de mando, achando que esse país pode tudo, inclusive usar métodos espúrios para obstaculizar outros poderes. Esse ato incorreto, desleal, indigno... Para concluir, eu vou concluir. Duas linhas aqui. Com o fito de só ser usado em caso de necessidade, fere diretamente a probidade administrativa, um ato que revolta todos os brasileiros. Segue anexo às matérias de jornais, etc. e tal, na qual impede a posse de Lula no Ministério e a volta do processo de crime a Sérgio Moro. Aqui eu acrescento aqui matérias de jornais... Eu peço a Vossa Excelência... É porque se eu abrir mais um segundo para a Vossa Excelência, eu fui injusto com os demais. Então, eu queria informar que a ordem do dia foi aberta por cautela, por cautela, como essa presidência vai assim fazer e deliberar. Eu encerro a sessão para que fomos todos ao plenário e tomarei a... Os senhores serão informados da próxima reunião. Acata o documento de Vossa Excelência, deputado. Claro, já está acatado, já está... Recolhe o documento de Vossa Excelência. Claro, está recolhido. A sessão está encerrada e talvez eu faça uma outra reunião amanhã. Vossas Excelências serão informados. A lista mantida, sempre, sempre mantida. De manhã. A lista mantida, sempre, 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 sempre.